Salve galerinha, bom dia pra vocês aí, participando do evento aqui na minha terra natal aqui, Quarto Eco-Tiba-Oba, né, dobra, hein, aí, ó, tem gente, diga aí, galera, Zé, é isso aí, prazer a galera lá pra vir pedalar aqui com a gente, é, Robertinho do Santa Rita tá aqui representando aqui, amigos vagas de Itapervi, É, galerinha, Segundo ponto de apoio aí, ó, do quarto passeio ciclístico aí de Tiba-Oba, Pernambuco aí, ó, Passeio ecológico, né, olha o pessoal do apoio aí, caminhão, Tamo aqui no meio do, do, dos engenhos aqui, da usina Cruangir, né, As partes da minha terra natal aí, ó, o barracolá cheio, ó, tem gente, hein, Pô, feliz pra caramba, galera, consegui chegar bem nos dias do pesar, ó, caramba, Pego bem, prestou uma bike, eu trouxe meu equipamento, E tamo aí, representando aí, amigos bikers de Itapervi, unidos por um ideal, Valeu, rapaziada, salve, salve, galerinha, Com todos aí, um ótimo dia, Olha aí, esse pedalzinho hoje tá sendo top aqui, hein, Meia natureza aí, ó, Olha, gostei pra caramba aí de conhecer a galera aí, a rapaziada, né, E bem tratado aqui, ver como convidado aí, Ainda bem que eu trouxe meus roupos de ciclismo aí, né, Tá top, tá top, hein, Liga aqui na, aqui é a terceira parada, Caldinho de cana aí, pra rapaziada aí, ó, Top, top mesmo, hein, Viemos aqui dessa trilha aí, ó, Opa, galera chegando aí, É isso aí, bora, pedaço, É, bom demais, galera, bom demais, valeu aí, Abração a todos, Tá, não最後, né, Tá, bom demais, Também, Já,face,